O Algarve já tem um ecossistema de inovação, o Algarve já tem as condições inatas para vos receber a todos. Neste momento, o Algarve posiciona-se como o Lifestyle Tech Hub a nível europeu e a nível internacional. Estamos cada vez mais a atrair digital nomads e sobretudo remote workers que querem fazer do Algarve o sítio onde desenvolvem a sua atividade, onde desenvolvem a sua atividade profissional e de inovação para o mundo. Temos condições fantásticas não só do ponto de vista de qualidade de vida, mas também do ponto de vista profissional. Temos instalações, temos CyberOptics de última geração, temos excelente conectividade até com outros atos vizinhos. Portanto, no Algarve nós temos tudo aquilo que necessitamos para competir a nível global. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.